Olá, amigos do canal Faroframe, estamos de volta, sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje falaremos das curiosidades do filme Os Outros, The Others. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. A doença que as crianças têm no filme existe de fato e é conhecida como Xeroderma Pigmentosum, que é basicamente uma extrema sensibilidade à luz solar. Número 2. Durante os ensaios, Nicole Kidman teve pesadelos terríveis e até chegou a desistir, mas obviamente voltou e terminou o filme. Número 3. Para deixar as crianças no clima de terror, Alejandro Amenábar tocava músicas assustadoras no set quando eles menos esperavam. Número 4. Assim como seus personagens, os atores infantis foram mantidos longe da luz do sol durante as filmagens, para obterem um aspecto pálido natural. Número 5. Esse foi o último papel de René Asherson, que faz a médium no filme. Na época, ela tinha 85 anos de idade, mas faleceu em 2014, aos 99 anos. Número 6. Alejandro Amenábar aparece em uma das fotos de mortos. Ele aparece à direita com o bigode no grupo de três homens. Número 7. As locações do filme são, entre outros pontos, o Palácio de los Jornillos en las Fraguas Cantabria, norte de España de Madrid. Número 8. O filme começa com Nicole Kidman narrando uma história. Ela começa com as palavras, Agora, crianças, vocês estão sentadas confortavelmente? Então eu começo. O programa de rádio da BBC Listening with Mother, transmitido no Reino Unido entre 1950 e 82, sempre começava exatamente com esta frase. Você está sentado confortavelmente? Então eu começo. Olá, crianças. Você está sentado confortável? Então eu começo. Por favor, David. A ficha técnica, por favor. Nicole Kidman, como Grace. E as duas crianças, a Laquina Mann, que é a Anne, e o James Benplique, que é o Nicolas. E o diretor, Alejandro Amenábar. Não dá. Orçamento de 17 milhões e receita de mais de 209 milhões. Ou seja, estúdio satisfeito. Excelente esse daqui. E de fato, ele é o filme de terror, né? Ele é considerado o terror suspense. Suspense, né? O filme que mais arrecadou grana em todos os tempos, né? Sério? É. De terror, né? De terror. É muita grana. Porque normalmente o filme de terror tem um público de nicho menor, né? E esse aqui, meu, rebatou. E prêmios? Ele foi indicado para muita coisa, Globo de Ouro, Barco, tudo mais, não ganhou. Acabou ganhando prêmios menores, como o Goya Awards, que é espanhol. Porque esse filme, ele tem produção na Espanha, né? E o Sertner Awards. E é uma coisa curiosa que, assim, esse foi o primeiro filme a receber o prêmio de melhor filme no Goya Awards, que é o prêmio nacional da Espanha, do cinema espanhol. É. Sem nenhuma palavra falada em espanhol. Uma coisa que eu notei, Gustavo, é que esse é o terceiro filme que eu me... Eu não fiz uma pesquisa extensa, mas é o terceiro filme que usa o mote do Estou Morto e Não Sei. Né? O primeiro é o Ghost, que dura, acho que, 15 segundos essa... Aí você já mandou spoiler, né? 10 segundos, ele não sabe que tá morto. É, mas aquilo é lá na cara, né? O Ser Sentido, né? Que é óbvio, aí arrasamos o filme, pra quem não viu. Mas na teoria espírita, dizem que isso é uma coisa que ocorre... O que ocorre. Olha o desencarnado. É, mas é uma coisa interessante. O cara morre e não sabe que morreu. O que é interessante desse filme é que a moça, ela era veementemente católica, né? Que ela... Ah, não, mas em tela... Ela vivia com o livro de Baldo Bracos. E aí existe muito essa referência do espiritismo. Mas é interessante dizer que naquela época ali, onde eles se situaram, os católicos usavam muito, muitos elementos do espiritismo. Então existia esse sincretismo religioso. Era emprestar elementos de uma religião pra outra e você... Sim, 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 é, 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 é verdade. Uma coisa bacana nesse filme, começa a trazer momentos mais de tensão ou de terror ali, que é aquela história do livro dos mortos, né? Que lá no filme o cara... O livro dos mortos é o quê? Não tem as fotos das pessoas? É, que o cara, a moça vira e fala assim, ah, todo mundo tá dormindo aqui, né? Então a senhora, ela fala, é, não tá dormindo não, né? Explique por quê. As fotos, é, que lá no filme eles explicam, ah, tirava foto da pessoa que é falecida pra falar pra que a pessoa continuasse vivendo e bababam. Ali fala que, ah, não, isso é algo que era feito por pessoas supersticiosas, né? Até a moça fala lá no filme, né? Nossa, que pessoa supersticiosa, né? Mas, de fato, aquilo lá era uma coisa, era até real, não era necessariamente uma pessoa supersticiosa que fazia aquilo. Um dos grandes fatos de aquilo lá existir, existir aquele livro da pessoa tirar uma foto quando a pessoa falecia, que durante ali naqueles tempos do século XIX, os tempos vitorianos, as fotos eram extremamente caras. Sim, não é igual hoje que você tem um celular e tira. As pessoas não tiravam fotos. E aí acabava sendo como uma homenagem à pessoa a morte. Então eu vou, ok, ah, vou tirar, vou quebrar meu cofrinho, vou tirar uma foto, né? Para guardar a imagem da pessoa. É, porque a pessoa morreu, você não morreu, nunca mais vai ter, né? Então eles normalmente faziam a foto da pessoa fazendo alguma coisa que ela gostava. Por exemplo, uma criança com um brinquedo que ela gostava. A pessoa, por exemplo, ah, ele era muito culto, colocava ele numa posição, ele era no jornal, com um livro que gostava. Então eles tentavam fazer... Para nós hoje é macabro isso, né? É macabro, mas na época seria algo que era uma homenagem ao morto. Inclusive eles faziam até um esquema de pegar a pupila, eles pintavam aqui, deixavam de olho fechado e pintavam e faziam uma simulação de um olho. De um olho? Aberta. Algumas fotos faziam isso, né? Pintavam, faziam simulação de olho, mas eu imagino que ficava mais macabro. O cara do estilo do boneco assassino, né? Você sabe como eu descobri isso aí? Se você procurar no Google fotos do Jesse James, são todas dele já morto. Já morto. É. Eu estava vendo um filme do Jesse James e tal, tem até um livro aí do Jesse James, eu tenho uma curiosidade e tal. Aí fui lá e falei, cara desse cara, né? A maioria que você vai ver, acho que 99% ele está morto dentro do caixão já, assim. É. Tiraram uma foto porque ele era uma figura. Para guardar uma figura emblemática. Bom, a sinopse é o seguinte, a moça, mãe de dois filhos. Uma católica fervorosa, né? Se muda aí para uma casa, né? Grande, enorme, na espera do seu marido que foi para a guerra. Exato. Que nunca volta, né? Claro, acontecem coisas. Aparecem lá aqueles funcionários, né? Ela contrata os funcionários. Ela contrata lá os empregados, né? E ela começa a achar que os empregados estão mal intencionados e tal. Começa a acontecer coisas estranhas na casa. Acho que uma coisa interessante de se falar é a questão da luz, né? É, eu ia tocar nesse assunto agora, que os filhos têm uma doença, eles são sensíveis à luz, né? Eles não podem estar em contato com a luz, senão em tese eles morrem. Que é uma coisa interessante. Existe essa doença, a gente fala até na casa. A gente fala grande mesmo. Mas é interessante porque caixa com a necessidade do escuridão no filme. Ah, é com certeza, o filme fica... Dá o clima perfeito, né? É. A criança não pode ver luz, então tudo fica escuro, tem aquelas cortinas enormes, fechadas, e aí tudo te ajuda no clima, entrar no clima. Por que sempre estar no escuro? Por que tudo fechado? É assim, ela fala, você tem que fechar a porta, deixar a luz, deixa a luz vazar, porque senão vocês vão morrer. É claro, o filme inteiro passa a ideia de que a casa é mal assombrada, ou que os empregados dela estão armando alguma para levar as crianças e coisa e tal. E claro, uma revelação grande no final, e aqui, não vamos falar aqui, porque é a graça do filme, mas baseado nesse contexto de essa moça estar religiosa, esperando o marido voltar da guerra, o marido volta da guerra, mas volta diferente. Aí já dá uma... Dá uma quebrada, né? É. Enfim. Vale a pena assistir a um bom filme. Os outros, né? Excelente filme. Se você não cansa de churidão, você vai passar medo com você dois. É, Gustavo. É isso aí, meus amigos. Um abraço. Até mais. Action! O que é o que você fez com minha filha? Você é uma filha, minha filha? Você é uma filha, minha filha! Não! Não! F***! 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 Obrigado.